Amigos, eu estou hoje aqui para falar um pouco sobre as minhas emendas que eu consegui com deputados federais. Hoje eu estive com boa notícia na prefeitura de Caicó, estive com o prefeito para cobrar agilidade nas emendas e hoje eu recebi boas notícias. Primeiro, sobre a praça, a praça que vai ser construída no recreio, em frente à igreja. E a licitação já foi feita, a ordem de serviço foi dada, está faltando apenas que o governo federal deposite a primeira parcela. E eu liguei para o deputado Walter Alves, foi quem nós conseguimos a emenda, e ele disse que vai agilizar que o governo repasse essa primeira parcela, porque a Caixa Econômica só autoriza agora a começar a obra depois que tiver a parcela já dá do pagamento na conta. Então, notícia boa para Caicó, para o recreio, para a igreja do bairro. Então, eu quero aqui dar outra boa notícia que o prefeito repassou. O asfalto Pelegrina, aquele assalto que começa todo ano e para. O assalto que Henrique Eduardo Alves ainda foi quem mandou essa emenda para Caicó, começou na época de Roberto Germano, passou por Batata, algumas ruas, e agora o prefeito vai fazer uma nova licitação agora no meio de janeiro e tudo indica que o próximo ano essas ruas irão ser pavimentadas com asfalto. Então, tinha a obrigação, a Caixa Econômica pediu que fosse feita uma nova licitação, a licitação está pronta e provavelmente no dia 15 de janeiro vai ter uma nova licitação, espero que a empresa que ganhe, dessa vez, consiga fazer esse asfalto.